Fala férias let's together, eu tenho que ficar assim imóvel nessa posição porque está de noite e a luz não vai aparecer uma áurea aqui, como se fosse um anjo na sua vida, não que isso não seja verdade, mas eu já deixei uma aqui na cara do gol, o Alan Simiranda, boa noite Durvan, então champs, acompanhe seu canal sempre e fique ligado nos vídeos de dica de pilotagem pois acho muito importante ouvir a voz da experiência obrigado filho, mas não sou tanta experiência assim, mas tá bom, estamos com uma super dúvida em forma de preocupação estou com uma super dúvida em forma de ter, possuo um amigo, tipo altas horas, possuo um amigo que comprou uma moto em 150 cilindrados e trocou seus pneus colocando na traseira a medida 90, 100, 18 e na dianteira 90, 90, 18 sendo que o pneu posto na dianteira é um pneu para uso traseiro gostaria de saber, olha veja bem o Alan Simiranda, eu não sei se esse amigo é seu amigo mesmo, se for seu amigo que bom que você não vai se machucar se for você irmão, troca imediatamente porque um pneu que foi feito para a traseira, ele não foi feito para andar na dianteira eu ando no Alan Simiranda, eu ando no Alan Simiranda por não ter opção e é uma puta cagada também, mas por falta de não ter esse pneu a gente faz isso, no caso uso urbano, uso normal, tem pneus, você não precisa de perfumes, não precisa nada disso um pneu de uso traseiro, a construção dele não foi feita para isso, não é um pneu para frenagem agressiva não é um pneu que tem um formato mais convexo para te facilitar entradas de curvas, mudança de trajetória, sair de situações então ele deixa a moto mais lenta, mais gastona, que é mais borracha no solo é tudo pior, não é para fazer isso, ele acabou com a moto e está correndo muito risco então manda ele trocar já e se for você troca também, não é para fazer isso uma outra pergunta que me fizeram foi interessante no vídeo da Lander, foi em alguns momentos porque que eu bato duas marchas nas curvas, não sei o que lá, deixa eu explicar uma coisa para vocês isso foi uma coisa que eu aprendi com o zerbo, mais ou menos você tem uma ideia assim, a conta é simples para você baixar tempo, cada 100 centésimos equivale a 2km mais rápido em cada parte da pista então se você for 20km mais rápido na pista, você baixa 1 segundo a conta não é tão exata assim, mas é mais ou menos isso, é próximo então por exemplo, às vezes vale mais a pena você fazer com uma marcha mais longa curva socando a mão, que ela está com o giro lá embaixo e o torque está crescendo e a chance de dar uma saída, um high side é menor do que fazer com ela esgoelando e quando você levanta ela em pé, ela já está cortando deitadinha em pé então ela só está gritando, ela não está mais ganhando os dados, ela está só do que ela crescendo, então às vezes você está lá 89 no painel e você bota uma marcha, você faz a mesma curva com um giro bem mais baixo mas você faz ela 92, 95 e cresce, entendeu? então o crescer não significa esgoelar, então giro alto e moto esgoelando não significa tempo, você pode fazer com uma marcha mais longa e experimentar para você saber se está dando certo ou não, tem que fazer que nem eu faço eu vou na pista lá, levo o Alfred, levo o Don, a gente marca o que a gente quer setores e pumba, faz em terceira, faz em quarta, faz com uma relação, faz com um pneu e tal e vai vendo os tempos, o que for melhor, você marca e mantém, entendeu? então nada é por um acaso, e olha, e as dicas aqui irmão, é dica luxo, entendeu? isso aí não tem custo de pilotagem não, marcha longa, marcha abaixo, caralho é, minhas bolas bom, uma outra dúvida aqui foi do Marcos Paulo, e é o seguinte, ele fala bom noite Tico, fazer uma pergunta, acho que você pode me salvar nessa aí em quanto tempo temos que trocar o fluido de freio dianteiro de uma Titan 150? fluido de freio? eu acho que o ideal aí, dependendo se for Titan ou não, mas provavelmente uma Titan, eu acho que o fluido de freio é interessante você trocar a cada 6 meses 6 meses, 6 meses troca o fluido de freio de qualquer modo independente de uso ou situação, tá? dentro do uso urbano e estrada pista aí você pode trocar aí a cada 3 meses você pode trocar o fluido de freio pra ter algo seguro, por quê? porque cada vez que o fluido atinge o ponto de ebulição ele perde propriedades então ele vai ficando com um tempo ineficiente, entendeu? claro que no uso urbano, as cenárias não são tão agressivas então dura mais eu acho que cada 6 meses é um prazo bacana pra você trocar o fluido de freio da sua moto seja Titan, seja qualquer um no caso que é Titan 150 Durval, boa noite desculpem a pergunta do Márcio Ticom eu tô falando os nomes aqui se vocês não gostarem que eu falo o nome depois só fala no vídeo aí que eu não falo mais, entendeu? não falo o nome pra expor a pessoa nem nada até uma forma de lembrar de você no vídeo mas se achar que tá errado aí não tem erro, tá? ele falou assim desculpa minha pergunta se for muito idiota eu acho que nenhuma pergunta é idiota apesar de... porque ninguém sabe tudo eu também tive as minhas perguntas então é normal eu acho bacana dou risada de algumas tal lógico que tem umas loucuras aí querem inverter com o traseiro, mas tudo bem em todas as coisas que você faz com o raspador no asfalto você usa o contra-exterço quando você pendula que você desvia o corpo tal a luz deve ter automaticamente você faz o contra-exterço então você faz o contra-exterço mesmo não sabendo que aplicou sem saber porque o formato do pneu e o posicionamento faz com que isso aconteça se você deixar uma moto reta sem botar a mão no guidão e forçar ela pra um lado você vai ver que o guidão antes faz isso aqui e cai faz isso aqui sempre vai pro lado oposto antes de deita sempre vai entendeu? é que a questão que vocês estão achando que o contra-exterço é aquela coisa que meu pá pá tá não sei o que e não é isso isso é contra-exterço quando você tá segurando o high side quando ela tá escapando de dianteira e traseira quando você acelera da mão no meio da curva ela sai e o guidão fecha só que nem sempre contra-exterço em tal de curva você tem que dar aquela puta pressão pra poder entrar você faz isso quando você deixou ter um terceiro de direção errado muito duro aí você não consegue entrar aí você tem que mas contra-exterço é uma coisa natural tá então Gabriel Ribeiro é que tem várias isso aqui é tudo que eu tô pegando algumas eu já respondi algumas eu não respondi porque tem muita coisa Gabriel Ribeiro já come ele perguntou assim fala do Val beleza? boa noite gostaria de saber qual sua opinião sobre a KTM Duke 200 em relação às outras motos de baixa cindade exemplo Fazer CV300 XRE Lander então chicos é assim eu não andei em todas as motos eu fico um puta em cima do muro pra fazer esse tipo de resposta pra vocês qual que é a melhor em relação a SS tal tal bom primeiro que eu não sou vendedor de moto segundo que a opinião de cada um depende de como vai ser usada eu uso de uma forma você usa de outra o que a moto é um tesão pra mim pode ser uma bosta pra você claro que por exemplo eu vejo assim porra meu uma do que vem com SUS pra WP ou pra WP não claro que não é do mundial mas é uma WP é melhor que uma suspensão de Pfizer pô vem com aeroquipe é melhor que um flexível então quando você faz uns comparativos você fala assim caralho então a moto é melhor né porque os itens que vem de série agregada é melhor o quadro é melhor com o suíto então claro que uma velocidade final em ciclística frenagem a moto vai ser melhor mas ser melhor por exemplo às vezes eu quero andar confortável com garupa e passar nos buraquinhos tal talvez a Pfizer vai ser mais macia a CB300 vai ser mais macia vai ser mais gostosa com garupa o banco é mais gostoso é mais prático pô a manutenção é mais barata as peças são mais acessíveis acho que eu quero então depende de como que vai ser a moto eu acho a LUC-200 um tesão nunca andei mas pelo que eu vi no salão a 390 e a 200 é uma miniatura daquilo é uma moto que na moral botou um macacão vai divertir pra caraca e dependendo da série que você pegar você vai dar pau em cara de moto grande depende do uso todas as motos são boas entende? você tem que saber o que você vai fazer na minha opinião a construção da Duke é muito melhor que das outras motos em itens de série só que as outras motos tem uma facilidade maior de mercado tem confortos que talvez a Duke deixe a desejar tem motores consagrados tem uma série de coisas que pode ajudar ah e é isso aí senhores vou responder essas aí porque senão o vídeo fica muito grande fiz um Durval Responde pra matar aquela saudade e é nóis as perguntas que eu respondi aqui foram que foram mandadas na fanpage Durvalcareca61 e é isso chicos let's tag and follow espero que tenha ajudado é nóis total beijo nos vossos corações e é nóis